Sueli, vamos agora tentar trazer para o agora. Você conseguiu já elaborar palavras de esperança? A gente estava conversando sobre isso. No primeiro, desde o impeachment da Dilma, eu me esforcei bastante para não entrar em depressão, a peita verdade. Foi um negócio que eu tive que fazer um esforço hercúleo. E, de lá para cá, eu tive diferentes momentos de achar... Bom, desisto, sabe? Essa coisa... Isso é um karma do signo de virgem que o Brasil tem, que é um signo que anda com uma lentidão extraordinária, que avança com uma coisa muito lenta. Mas desconsidera esse entróito. É como se eu estivesse falando em voz alta, mas... Mas, passado o primeiro impacto desse processo, eu tenho dito, mas, espera aí, a gente já enfrentou coisas parecidas no passado. E nós temos vencido todas essas batalhas. Nós já derrotamos essas forças antes. E nós o faremos novamente. A gente conhece esse filme. Tem marcos anteriores, mas vamos pegar um mais fácil de trabalhar. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a gente vem ampliando, ressignificando, expandindo o nosso patrimônio civilizatório de respeito aos direitos humanos. A gente vem refinando isso. A gente começa com uma carta aqui de direitos humanos que é construída no momento em que existe ainda segregação, que tem segregação nos Estados Unidos e que, num ano que se institui o Apartheid na África do Sul. De lá para cá, nós fomos revisitando isso tudo, questionando isso tudo, problematizando isso, ampliando o escopo, nós criamos convenção de proteção do... Nós tivemos um ciclo de conferências das Nações Unidas, um ciclo social de conferências das Nações Unidas em que a gente ressignificou todo esse patrimônio libertário, emancipatório, igualitário. Nós fizemos um beijinho e ampliamos a perspectiva do que sejam os direitos das mulheres. Estivemos nas conferências de direitos humanos ali, incluímos as mulheres no rol das detetoras prioritárias de direitos humanos. Nós estivemos em Pequim, na conferência do Caio sobre população, reivindicando, instituindo o direito das mulheres de decidir sobre reprodução, gestação, concepção e contracepção, respeitando a sua liberdade de decidir o que pode e o que não pode ser feito com o seu corpo. Nós estivemos... Do meio ambiente. Do meio ambiente. Nós estivemos, na conferência do meio ambiente, instituindo o planeta fêmea, escrevendo os direitos da mulher no contexto da luta ambiental, assim como nós estivemos lá mostrando o que é racismo ambiental no contexto do debate ambiental. Ou seja, nós vemos ampliando esse arsenal civilizatório mesmo de reconhecimento e proteção dos direitos humanos. Nós derrotamos o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Nós vimos, nós criminalizamos o racismo, nós emancipamos as mulheres, nós libertamos as mulheres do pátrio poder. Nós temos, nós temos um repertório para transferir para as gerações atuais e as futuras que diz, que descreve princípios e valores que são as condições necessárias e suficientes para a construção de um outro mundo, para a construção de um outro processo civilizatório, para a destituição de hierarquias perversas que rebaixam a humanidade de todos nós, mesmo aqueles que são hegemônicos e que se sentem satisfeitos nessa condição, ainda assim, quando essa hegemonia é construída com base na opressão da maioria dos seres humanos desse planeta, ela é ilegítima, ela é infeliz. Então, nós temos instrumentos para continuar lutando, nós temos os instrumentos para resistir. Nós só precisamos lembrar que não só produzimos, produzimos todo esse arsenal civilizatório, todo esse arsenal de reconhecimento da nossa dignidade humana em toda a sua plenitude, como em diferentes momentos nós vencemos, grimindo esses valores. e assim será no futuro. Venceremos. É isso.